Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender as vogais de um jeito bem legal e muito divertido Então vem comigo! A E I O U Cinco letrinhas nós vamos aprender São as vogais do alfabeto pra você O A L O U Eu vou te ensinar E começo com a letra A Com a letra A Escrevo o avião Com a letra A Amor no coração Com a letra A Também dá para rimar O céu com a terra e o mar Com a letra E Estrela ou elefante Com a letra E Você é elegante Com a letra E Também dá para escrever Eu te amo e nunca vou deixar você Com a letra I Igreja ou irmão Com a letra I É total integração Com a letra I Também tenho a intenção De dividir o peixe e o pão Com a letra O O ovo eu vou comer Com a letra O Obedeço a você Com a letra O O osso pro gãozinho Que é muito sapeca e fofinho Com a letra U Urubu vive no ar Com a letra U O ursinho pulga é degustar Um pote de mel Pra ele vamos dar E todo mundo vai se lambuzar De novo De novo De novo Cinco letrinhas nós vamos aprender São as vogais do alfabeto pra você O A, L, O, U Eu vou te ensinar E começo com a letra A Com a letra A Escrevo o avião Com a letra A Amor no coração Com a letra A Também dá pra rimar O céu com a terra e o mar Com a letra E Estrela ou elefante Com a letra E Você é elegante Com a letra E Também dá pra escrever Eu te amo e nunca vou deixar você Com a letra I Igreja ou irmão Com a letra I É total integração Com a letra I Também tenho a intenção De dividir o peixe e o pão Com a letra O O ovo eu vou comer Com a letra O Obedeço a você Com a letra O O osso pro gãozinho Que é muito sapeca e fofinho Com a letra O O urubu vive no ar Com a letra O O ursinho por quer degustar Um pote de mel Pra ele vamos dar E todo mundo vai se lambuzar O urso pro gãozinho O urso pro gãozinho Com a letra I O urso pro gãozinho O urso pro gãozinho Com a letra I E o médico disse, Não mais babies Jumping on the bed 3 little babies Jumping on the bed 1 fell off And bumped his head Mama called the doctor And the doctor said, No more babies Jumping on the bed 2 little babies Jumping on the bed 1 fell off And bumped his head Mama called the doctor And the doctor said, No more babies Jumping on the bed 1 little baby Jumping on the bed 1 fell off And bumped his head Mama called the doctor And the doctor said, Put those babies Right to bed 1 2 3 4 5 papais dançando pra você 1 tá chorando, chorando de emoção A mamãe ligou e mandou trazer presentes Aqui não tem criança desobediente não 4 papais dançando pra você 1 tá chorando, tá chorando de emoção A mamãe ligou e mandou trazer presentes Aqui não tem criança desobediente não 3 papais dançando pra você 1 tá chorando, chorando de emoção A mamãe ligou e mandou trazer presentes Aqui não tem criança desobediente não 2 papais dançando pra você 1 tá chorando, chorando de emoção A mamãe ligou e mandou trazer presentes Aqui não tem criança desobediente não 1 papai dançando pra você 1 tá chorando, chorando de emoção A mamãe ligou e mandou trazer presentes Aqui não tem criança desobediente não 1 tá chorando, chorando de emoção 2 papais dançando 5 papais dançando pouca Mãe chamou o médico e a doctor disse Não há mais filhos que saíram no chão Mãe chamou o médico e a doctor disse Não há mais filhos que saíram no chão Mãe chamou o médico e a doctor disse Não há mais filhos que saíram no chão Mãe chamou o médico e a doctor disse Não há mais filhos que saíram no chão Mãe chamou o médico e a doctor disse 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 A CIDADE NO BRASIL